Mito, você consumiu um casinho, Mito! Mito, você é o máximo, Mito! Eu te amo, Mito! Eu amo, Mito! Eu amo, Mito! Eu amo, Mito! Eu amo, Mito! Mito, maravilhoso! Mito, maravilhoso! Todo o governo Bolsonaro, observa e compartilha. Presidente Lula que prometeu e ainda chamou Bolsonaro de mentiroso, que ia isentar até 5 mil reais de imposto de renda. O que a gente vê, que a picanha que ia chegar para todo mundo agora é que o pobre, que ganha até um salário, que ganha um salário mínimo e meio, vai pagar imposto de renda. É falta de remédio. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho andado bem apreensiva, eu sou muito xingada nas redes sociais pelos petistas de uma forma muito grotesca. O Brasil, meu, a direita é o Bolsonaro, então eu estou na direita. Se fosse o João e o João fosse bacana, eu estaria com o João. Eu não concordo com o que vem acontecendo no país. O Bolsonaro, assim que ele entrou, ele nunca conseguiu governar em paz, né? Vamos combinar. Aí as pessoas falam o ódio. O ódio começou do lado de lá. Ele fazia isso aqui, aí virava motivo de ódio, motivo de... Olha, 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 olha... Meu, foi muito assim, foi uma torcida organizada, sabe? De repente todo mundo fala, ah, sou a genocida, que agora eu virei genocida também. Aí eu falo, nossa, mas então, peraí, então ele é culpado por todos os crimes que aconteceu no mundo. Não é no Brasil, né? Porque Covid matou gente no mundo inteiro, né? Então, assim, chato. E olha, eu vou te confessar aqui, eu confesso. Eu fui no lista, devo ou não nego, sabe? Errar é humano, insistir no erro é que é burrice. Eu vou te confessar aqui, eu vou te confessar aqui.